E aí galera, tudo jóia? Trabalhos pesados e seguros exigem uma ferramenta robusta e resistente. É o caso do nosso estilete Bico de Pato BP25. Este é um dos estiletes mais procurados da Norma. Possui um ótimo custo-benefício e segurança para os mais variados segmentos e atividades. Sejam bem-vindos a mais um Corte com Norma. O seu corpo é fabricado em termoplástico, extremamente resistente. Possui empunhadora ergonômica e pode ser utilizado por destras e canhotos. Ele possui um bico pontiagudo, que facilita a introdução em sacarias de insumos. A sua língua tem ácido inox, é ideal para corte de fitas adesivas e torna 100% segura para abertura de caixas. É indicado para cortar fita adesiva, filme plástico, couro, carpete, materiais emborrachados, cinta plástica, fitilhos e sacarias em geral. A lâmina fica totalmente oculta durante o uso e isso garante segurança máxima ao operador. É uma ferramenta econômica, pois possui 8 posições da lâmina antes do descarte. Vale ressaltar que este é o primeiro estilete com lâmina retangular disponível no mercado, que permite utilizar 8 vezes a mesma lâmina. Para alterar a posição de uso da lâmina, utilize uma chave Philips e posicione a lâmina no encaixe demarcado. Repita a troca por 8 vezes. Basta ir trocando o encaixe e virando o lado da lâmina. Lembre-se de descartar em local adequado. Gostou das vantagens e características do nosso estilete Bico de Pata BP25? Confira essa e outras soluções no nosso site, no nosso canal no YouTube e nas redes sociais. Um abraço e até a próxima!